Música São inúmeras as escolas de inglês aqui na Austrália. Muitas delas têm tradição e qualidade no ensino, mas poucas delas são tão globais quanto a Kaplan. O grupo tem cerca de 40 escolas de inglês espalhadas por vários países do mundo. Só que na Austrália são 7 unidades. E aqui em Melbourne, a escola fica muito bem localizada, perto do centro da cidade, nesse prédio aqui em Docklands. Kaplan Melbourne é provavelmente uma das maiores escolas, em termos de prédios espaciosos, em termos de prédios muito novos prédios, nós temos prédios modernos, nós temos dois prédios de laboratório de computador, um monte de pinturas interáctivas, então a nossa tecnologia é bastante boa. Andressa Gaúcha está aqui há pouco mais de um mês em Melbourne e na Kaplan. Andressa, por que você escolheu a Kaplan? A Kaplan é uma empresa americana, então ela tem em vários lugares do mundo. A minha primeira preocupação foi encontrar uma escola que tivesse em outras cidades da Austrália, porque Melbourne é frio, gente. Eu tinha medo de não me adaptar com o clima. Eu tenho vários amigos que já estudaram na Kaplan, além de todos os reviews que a Kaplan tem na internet, todos eles são muito bons, a escola é muito boa. Eles são muito bem organizados, desde o primeiro dia a gente recebe no Wellcome muitas informações sobre as cidades, sobre como funciona o transporte, o tipo de coisa que você precisa saber em Melbourne. Eu acho que no momento temos 46 nacionalidades diferentes na escola, então é uma grande variedade de nacionalidades. Os alunos aprendem muito de um outro, e eles são realmente forçados a falar inglês na aula, o que é ótimo para o seu progresso. Eu sou de Venezuela, eu estive aqui em Melbourne por duas semanas, e uma semana aqui em Kaplan. Eu escolhi Kaplan porque eu estava procurando para uma escola que tem muitas culturas, pessoas de todo mundo todo mundo. De meu experiência de viver em Brasileiro, eu sei que é uma oportunidade de uma vez em uma vida para muitas pessoas e é muito estimulante. Você pode aprender um grande e mudar sua vida. Eu sou capaz de entender quando é difícil, quando você fica homesick ou frustrante. Quando eu hire uma professora, eu olho para, obviamente, os qualificações e os experiências, mas eu realmente olho para alguém que vai se encaixar na equipe. E o que as pessoas realmente gostam em Melbourne é que eles sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nós temos muitos jovens, muito jovens, muito jovens, muito bem-vindos. Eles são de diferentes países de inglês, que também é muito bom para os estudantes de aprender. Os professores são muito, muito bem-vindos, eles são sempre abençados para ajudar você a melhorar a inglês. Se você tiver perguntas, eles sempre respondem. Então, eu acho que é uma boa escola. Uma vantagem de Kaplan, é que nós temos a Kaplan Business School na mesma building. Então, é uma mudança muito fácil de mudar de inglês para a Kaplan Business School. O Kaplan English Certificado são reconhecidos por Kaplan Business School. Então, é uma oportunidade para os estudantes que querem continuar a estudar na Austrália. Para quem ainda está pensando em fazer o intercâmbio, está pensando nessa possibilidade de estudar fora do Brasil, o que você tem a dizer? Com certeza, ela é uma experiência muito válida. Você tem que ter ideia ou noção do que você pretende com essa viagem e se você está disposto a o diferente ou não. Desde a minha própria experiência de me movimentar por um tempo e aprender uma linguagem diferente, é uma grande mudança. Você tem que deixar muitas coisas behind ou colocar algumas coisas no hold, mas vai ser worth isso. É uma decisão difícil de fazer porque você tem que deixar sua família, amigos, amigos, mas você tem que fazer isso. É uma experiência que você vai crescer e é uma experiência que você deve ter. Minha dica é que você deve fazer a pesquisa. Get to know a localização, get to know a localização, get to know a localização, get to know a distância, mas também é muito open-minded. A diferença de culturas e a diferença da maneira de viver das pessoas aqui, isso muda você, isso faz com que você consiga enxergar as coisas de uma maneira diferente. Os estudantes brasileiros que eu aprendo tendem a ser extremamente motivados. Talkative. Talkative, claro, mas isso é ótimo. Eu quero dizer, isso é uma classe de inglês, ser talkative é um grande atleta. E olha só que legal, a Andressa foi uma das estudantes do mês aqui da Kaplan e ela foi sorteada e ganhou uma viagem para a Great Ocean Road. Todo mês a gente tem o principal estudante da classe, ele é selecionado e daí a gente participa de um sorteio e eu não sei como, porque eu não sou sortuda, gente, eu ganhei a viagem também. Parabéns! Isso é resultado de esforço, de trabalho, de dedicação, né Andressa? Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Acabei de chegar e já estou sendo premiada. Muito bacana!